A faixa de Gaza está prestes a assistir a uma explosão do número de mortes infantis, de acordo com um relatório divulgado pela Unicef. A organização revela que a situação é particularmente extrema no norte de Gaza, onde uma em cada seis crianças está gravemente desnutrida. As famílias têm ainda acesso a menos de um litro de água potável por pessoa e por dia. A agência da ONU de assistência aos palestinianos afirma que 153 instalações suas foram atacadas desde o início do conflito, tendo várias escolas sido completamente destruídas pelos bombardeamentos israelitas. A organização estima que pelo menos 396 pessoas que se encontravam nos seus abrigos em Gaza tenham morrido desde o dia 7 de outubro do ano passado.